Bom, não tem como a gente negar que a Karambit é simplesmente a faca mais top do CS. Eu me arrisco a dizer que é a faca mais desejada, mesmo não sendo as mais caras, simplesmente porque é uma faca lendária e, é sério, não tem como passar despercebida uma Karambit Doppler ou Gemadoppler agora na Cersei 2, no nosso belíssimo CS2. Com isso em mente, eu tô sempre buscando aumentar a minha coleção de Karambits e, obviamente, que a gente consegue pegar uma Karambit abrindo uma caixa, é a melhor coisa do mundo. Então, hoje, nossa missão é, aqui no Keydrop, tentar conseguir mais uma Karambit Doppler, cara. As facas que eu tô completamente viciado. Particularmente, eu acho que é muito mais fácil conseguir aqui nas caixas do Keydrop do que lá nas caixas da Valve. Então, como vocês me conhecem, vamos pra mais um vídeo fazendo loucuras aqui, tentando conseguir hoje uma Karambit Doppler ou Gemadoppler nas novas caixas desse evento de futebol que tá rolando aqui no Keydrop e tem umas caixas que tem uns drops bem interessantes. Antes da gente revelar o conteúdo aqui dessas novas caixas, eu quero lembrar pra vocês que tá sempre rolando sorteio meu aqui. Inclusive, já finalizou o sorteio da Flip Gemadoppler e o vencedor é o Areson. Então, ele já recebeu automaticamente aqui no perfil dele do Keydrop, essa linda Flip Gemadoppler de 4 mil reais. Tá rolando um sorteio meu ainda que acaba em poucos dias. O link vai estar na descrição pra você poder seguir aí as regrinhas pra participar do sorteio. Em breve, assim que estiver terminando esse sorteio aqui, eu já lanço outra faca. Eu tenho certeza que no meu inventário do Keydrop eu tinha deixado uma faca pra sortear pra vocês. Agora eu esqueci qual que é. E galera, às vezes eu fico confuso porque eu faço tantos sorteios pra vocês lá no Telegram e lá no Instagram. Tá quase que todo dia rolando um sorteio ou dois ao mesmo tempo. Então, eu lembro que eu tinha reservado uma faca aqui, velho, que era uma Doppler. Aqui, vou localizar, se eu não me engano, essa Falcon Gemadoppler. Então, a gente já tem a próxima faca que eu vou sortear. Cara, as Gemadopplers estão sendo as mais desejadas. E mais cedo eu tava olhando aqui essas caixinhas novas desse evento do futebol aqui no Keydrop. E a gente tem a caixa mais cara de R$1.280,00 que pode dropar ela. Carambit Gemadoppler. A segunda caixa mais cara de R$615,00. Pode dropar mesmo a faca com uma chance menor. E aí temos a caixa de R$307,00 que é a terceira caixa mais cara. Essa pode dropar. Talon Doppler. Eu comecei a me tornar um fã de Talon recentemente. Eu comprei algumas pro meu inventário. E a gente tem ainda essa caixa de R$153,00. Que pode dropar Carambit Doppler. E a Vice nessa caixa aqui também. Interessante. Bom, vamos começar por essa caixa de R$150,00 a Pila. Tem caixas mais baratas aqui nesse evento também. Caixa pra todos os gostos. Começando aí em R$2,80. Que acho que é a caixa do Messi. E ó, o eventinho. Vai ficar rolando o mês inteiro aqui. Nos próximos 28 dias no Keydrop. E você pode ganhar diversos bônus. Você pode comprar o passe de evento. Pra você aumentar suas recompensas. E depois que a gente acumular alguns pontos do evento aqui. A gente pode gastar abrindo os pacotinhos. Ou jogando um outro jogo aqui. Que é o cara a cara. Diversas facas vão ser distribuídas também. Para os melhores do evento. Então você pode participar e ganhar um item. Sem mais enrolação. Vamos criar uma batalha aqui com essas caixas de R$153,00. Agora eu pensei numa batalha diferente. Eu vou fazer uma batalha em equipe. Pô, já que eu vou ter de futebol e tal. Vamos fazer uma batalha em equipe. E é mais ou menos assim que funciona. Mano, eu vou convocar dois bots para o lado de lá. E um bot aqui para o meu lado. O time que mais pegar skin cara vai vencer, mano. Nunca faço essas batalhas em time. Opa, opa, opa. Já dropei uma M4 de R$919,00. Começamos bem, velho. Começamos bem demais. Ó, meu parceiro droppou uma Hyper Beast de R$3,00. Então, a gente tem que ficar de olho nas skins que são douradas. Beleza, dropei uma M4 de R$270,00. Não sei porque ela não veio dourada. Mas tá tudo certo. A caixa é boa, galera. A caixa é muito boa, velho. Por enquanto, estamos vencendo com uma folga, assim, gigante. Mais cinco caixinhas. Mas tudo pode acontecer, né? Vamos ver, mano. Ó, aparentemente a gente pega também os pontinhos do evento. Então, é bom abrir essas caixas do evento. Porque além de ganhar as skins, a gente ganha os pontos bônus. E droparam uma Shadow Taggers lá, velho. Não tô acreditando que isso aconteceu. O meu bot droppou uma faca. E agora eles estão vencendo, mano. A diferença é muito pouca. Dá pra gente recuperar agora nessa última caixa. Vamos! Vamos! Puts, perdemos, velho. Ou não? Ganhamos, mano! Caraca, velho. Deixa eu ver o que acontece. Então, eu acho que eu dividi os itens com o bot. Peguei metade. Beleza. R$1.500,00 em skins pra mim. Confesso que se droparam a faca e o bot acabar levando ela, eu vou ficar bravo. Então, eu vou criar uma outra batalha aqui sem bot no meu time, velho. Só eu e eu mesmo. Vamos ligar o modo Underdog dessa vez. E ó, nessa caixa aqui, a gente tá tentando dropar uma Vice ou uma Carambit Doppler. Vamos ver se vem em um dos bots agora. Eu fiquei com medo de ficar com o time ali e ter que dividir com o bot e acabar pegando item que eu não quero, velho. Vamos lá. Opa, opa, opa! Mais uma daquelas Shadow Daggers. Só que tá difícil de ganhar, velho. Novamente, o meu bot tá na batalha. O bot lugui ele na direita e, por enquanto, ele tá levando tudo, mano. Tá levando R$3.000,00 na batalhazinha. Só foi metade das caixas até agora. Tenho que torcer pro meu bot se ferrar, velho. Meu amigo, ele podia dropar uma Vice ali, né? Pior que não dropa nada. Opa, caraca! R$268,00 essa faz de 7,00, mano. Mais três caixas. Eu dropei uma Cal, que não é muito bom. Mas ele dropou uma Digo de 290 pila. Tamo na liderança. Calma lá, velho. Calma lá. Calma lá que a diferença tá pequena, galera. R$50,00 de diferença. Última caixa. Ganhamos. Você tá doido? Que batalha foi essa, velho? R$4.956,00. Não tem nenhuma faca dólar. Eu vou vender tudo. Começamos tão bem nessa caixa de R$153,00, que eu não quero nem abrir as outras sem mancada. Eu vou abrir uma grande quantidade dessa daqui de R$153,00. Mas é o seguinte, antes. Ela deu tanta sorte que eu vou abrir uma aqui. Ó, o que mais dropa de faca realmente é essa Shadow Dagger. Vai ser difícil de dropar a carambite dopper que eu queria nessa caixa. A chance é 0,005%. Isso é quase nada. E a chance da Vice tá interessante. 0,03%. Só que essa Shadow Dagger é 0,5%. Por isso que ela tava vindo tanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma batalha diferente agora. Ô, mano. Fui beitado, velho. Fui beitado. Não veio a faca. Ó, a batalha vai ser a seguinte. A gente vai começar com essas caixinhas de R$150,00. E a gente vai terminar com uma das duas caixas mais caras. Pode ser essa daqui, ó. De R$615,00. Vou colocar duas. Duas chances de vir. Uma carambite gama doppler. Vai custar R$2,000,00 a batalha. E eu decidi que eu vou fazer um X1. Porque, assim. Eu só preciso que o bot drope essa carambite, cara. Eu não preciso dropar nada. Eu não preciso nem de dois ou três bots pra tentar roubar os meus itens. Então, um X1 com o bot. Talvez seja a boa oportunidade das duas últimas caixas ali. Que são caixas bem caras. Droparem o item que a gente quer. Que é uma carambite gama doppler. Começamos bem. Muito bom também na segunda caixa. Abriu uma boa vantagem já de R$250,00 do bot. Só que, assim. A última caixa custa bem mais. Ela custa R$600,00. Então, nada importa que essas primeiras caixinhas. É só pra dar uma aquecida aqui nos motores. Vamos lá. Última caixa barata. E aí, vamos pra caixa cara. Outra M4. Mano, esse bot vai dropar uma faca agora. Esse bot vai dropar uma carambite gama. Pode vir vulcan também. Quanto que custa essa WP? R$370,00. Ele dropou uma marca de R$580,00. Última caixa. Tá lá. Só não posso dropar a faca. Essa AWP nova aí não vale tanta grana assim. Mano, essas caixas estão me dando muita sorte. Ganhou mais uma batalhazinha. Não veio a carambite que eu queria, mas tudo bem. Só de curioso. Eu vou colar aqui no upgrade. Eu tô curioso. Quanto que tá custando essas carambite, mano? Ai, cara, o Bit Gama. R$12.000, velho. Eu até queria fazer um upgrade aqui na maluquice. Mas eu acho que a emoção da faca dropar na batalha é maior. Então, vou fazer o seguinte. Vamos tentar um upgrade aqui, velho. Só de troll aqui. Vai que não acontece nada, né? 50% pra pegar uma shadowzinha gama. Essa daqui já vai direto pra sorteio. 3, 2, 1. Tá na tela. Vamos fazer esse upgrade com os tá. Perdi. Vou de volta pra batalha. De volta pra batalha. Tudo bem, tudo bem. É aqui que tá a minha sorte. E eu ganhei o X1. Eu não vou fazer um X1 de novo, não. Agora eu vou colocar 5 caixas de 150. E pra melhorar as chances de vir uma carambite gama, eu vou colocar a caixa mais cara do evento. De R$1282,00. Eu vou botar 3 bots no modo underdog. Se um desses bots dropar carambite, é minha, velho. É menos chance de eu vencer. Mas é mais chance da carambite aparecer, se é que vocês me entendem. Então, vamos lá, mano. Primeira caixinha. Perfeito. Cuponzinho de 5 doll. Voucherzinho. Segunda caixinha. Ainda pode vir a Vice, que ela não veio. Opa! Já veio aquela faca, mano. Beleza. Aquele bot lá já tá bem. Bem mal. Opa! Ele dropou uma luva agora. Beleza. Vamos torcer pros outros bots agora droparem alguma coisinha, mano. Beleza, beleza. Ó, eu tô vencendo, mano. Tô vencendo todas essas batalhas. Tô indo no modo certo, nas caixas corretas. Agora que é a hora da verdade. Caixinha de 1.200 reais. Vai ou não vai dropar a nossa carambola. E vamos ver. Meu Deus do céu, eu dropei uma luva. Nossa, eu não podia ter dropado essa luva. Ó, quer saber? Eu vou fazer uma batalha bem mais arriscada. Vai ter duas caixas de 615 reais e uma caixa de 1.282. Vou fazer um x1 com esse bot no modo clássico. Eu vou bater no peito. Eu vou dropar essa carambola. Vamos que vamos. Se eu vou dropar uma carambola, eu posso botar até mais bot. Dois bots pra assistirem a carambola que eu vou dropar na última caixa, meu amigo. Eu confio, eu confio. Não dropei nada de boa até agora. Não desperdicei minha sorte. Começando com uma alpezinha. Essa caixa é de 600 reais. Ela tem que entregar, mano. Vamos lá. Segunda caixa. Uma K-empress. Quanto que vale isso? Vamos lá, velho. Carambite. Game Adopper. Agora. Meu amigo. Nossa. Me dei mal nessa batalha aqui. Me dei mal, velho. Mas assim. Muito divertidas as caixas. Eu nem testei essas caixas. Vamos testar essa caixa do Neymar aqui. Só pra ver de qual é que é. Vou botar 20, mano. Pelos meus cálculos, estamos bem. Eu vou fazer mais um upgrade pra acertar, velho. Pra acertar. Comecei mal. A Kazimov está maluco. Essa batalha aqui já foi, já. Primeira caixa, já me lasquei. Meu. Já dropei um monte de skin que não podia ter dropado. Essa daqui a gente já perdeu, já, né? Já perdeu, velho. Não tem o que fazer, não. A não ser que role algum drop insano aqui. Ó, galera. Aqui deu ruim. Só faltam cinco caixas. Eu acho que é quase impossível de eu ganhar isso aqui. Eu já vou pro resultado. Já perdi mesmo. Eu vou tentar uma batalha... Uma batalha fast. O que é uma batalha fast? Uma caixa. Um bot. Modo underdog. Assim, o bot tem que dropar a faca. Se ele dropar a faca, automaticamente é minha, velho. É minha se ele dropar a carambola. Bora. Vai, botzinho. Te chamei pra você fazer a boa. Dropar uma faca, ir embora. E eu levar ela. Ih, que isso? Calma lá. Calma lá. Poxa, mano. O que que aconteceu, velho? Eu jurava que isso aqui rabarava ali uma nota e eu dropei lá a luva, mano. Perdi feio, velho. Cara, que azar que foi esse, bicho? Não, de verdade. O que que foi esse azar, cara? Nunca vi tão grande. Queria recuperar esse meu prejuízo aí, mano. Pegando uma faca Doppler ou Gama Doppler. Vai, falcãozinha. Já tem uma. Já tem uma. Vamos ficar com duas. 57%. É pra recuperar essa batalha agora que foi triste demais. Ó, beleza, beleza. Recuperamos mais ou menos a última caixa ali. Tá bom, tá bom. Duas falcam. Mas aí, vou falar pra vocês. Não tava esperando que eu ia dropar uma luva de 3 mil, não, velho. Essa caixinha é muito boa, só que ela é muito cara. Eu vou abrir mais no próximo vídeo. Vamos tentar fazer uma batalha com uma grande quantidade dessa caixa de 615, velho. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu boto o modo underdog, se eu deixo o modo clássico. Vou deixar o underdog. Vamos tentar simplesmente dropar itens de valor baixo. Ganhar essa batalha aqui. Mano, uma faca não desses bots, vai. Essa aqui é pra ganhar bonito, velho. Quatro caixas pra dar chance pra caixa de mostrar o seu potencial. Beleza. Não comecei mal, velho. O bot do meio dropou um skin de 900 reais. Beleza. Tô bem de novo. Aquela alpa ali vale uma graninha, 370. Agora começa as facas. Duas caixas, pelo menos uma faca. Não, mano. M4 Print Stream. Como que isso vale 1.500 reais? Tava tão cara ela, velho. Opa! Vulcan M4 Golden. Poxa, não deu. Não deu pra mim ser, velho. Mas foi quase. Foi quase. Bom, galera. Eu vou voltar e vou tentar conseguir uma carambola naquelas caixas. Vai ser a minha missão. Agora, pra hoje, eu já peguei uma faca gama aqui nesse Upgrader. Eu gostei do Upgrader. Ele foi gentil comigo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma faca com uma chance muito baixa, velho. Tipo, 24%. 24%. Se eu acertar isso aqui, tá bom demais, mano. Tá bom demais. Parou! Não, hoje é o dia do Upgrade. Que Upgradezinho bacana. Ó, escolhei uma lavade aqui. Não é a melhor das Doppler, mas a gente tem ela, a gente tem as Falconzinhas. E eu vou fazer, em breve, uma loucura. Acho que eu vou fazer um Upgrade dessas três facas aqui pra uma carambite, mano. No próximo vídeo, a gente retorna. Ó, a gente tem carambite, gama Doppler e Doppler. Dá pra tentar. No próximo vídeo, se eu não conseguir nas batalhas, dá pra tentar conseguir uma carambite. Arriscando aqui, pô, 62% de chance. Eu acho que é safe. Confira aí o eventinho do Keydrop. Link na descrição, código, login, pra você depositar e poder participar dos sorteios. A gente se vê em breve. Não esquece de entrar lá no meu Telegram pra você participar dos sorteios diários. E confere no Insta também, que todo dia vai rolar o sorteio de uma skin lá no Stories. Então, fica esperto. A gente se vê por lá. Tamo junto. Falou! E aí E aí E aí E aí